Eu estou tentando falar com as montadoras, eu estou tentando dar espaço para todos, para que vocês tenham a informação, eu sou o primeiro canal de motos que está fazendo isso, ao invés de eu somente especular e dar a minha opinião, que eu não vejo problema nenhum, eu não vejo problema nenhum dos meus colegas fazerem isso, eles estão certos, eles estão certos de especular, de dar opinião deles, estão corretíssimos, inclusive a galera que está dizendo que vai explodir tudo, que não vai, está todo mundo preocupado, então eles estão certos, não estou dizendo que está errado não, mas eu sou o primeiro canal que está trazendo opiniões de profissionais, de pessoas relevantes no setor, Tiago Moreno, jornalista, automotivo, experiente, trouxe para cá também, Tiago Moreno vem fazer uma live comigo, China também, Tiago Moreno dia 28 de março, essa semana agora, vem para cá fazer live comigo, professor China, dia 4 de abril, vai estar aqui, 21 horas, Tiago Moreno 20 horas, eu acho, dia 28, o Paulinho Garage Hand vai estar aqui também, que dia meu Deus, peraí que eu vou trazer tudo para vocês aqui, Paulinho Garage Hand dia 11 de abril, tá, mecânico, ele está tentando trazer um profissional da área de olhos, um mega profissional, um dos caras mais respeitados do Brasil, para fazer uma participação rápida na live, para falar de óleo, tá, não é brincadeira não, então eu estou trazendo sozinho, gente de peso para cá, gente com muita relevância, e obviamente, falando desse tema, não somente o tema mecânico, mas no impacto dos 35% do etanol, e eu, sendo o primeiro canal a fazer isso aqui, primeiro e único, que até agora nenhum outro canal teve essa ideia de trazer essas opiniões, eu entrei em contato hoje com a JTZ, mandei mensagem para a assessoria de imprensa deles, pedindo uma, um posicionamento deles, né, e uma participação breve, como eu falo com todos, tá, eu já convidei também outros mecânicos, tive um recuso obsequiosa de dois, não quiseram vir para cá, mas está tudo certo, e eu entrei em contato com a JTZ, com o marketing, né, com a comunicação da JTZ, e pedi, né, entrei em contato pedindo que eles viessem para cá participar, para participar hoje da live comigo, para dar pelo menos um posicionamento, visto que eu indico tanto as motos da JTZ, e eu confio tanto nas motos, e eu vejo muitas pessoas preocupadas, é a preocupação das pessoas na compra dessas motos, numa eventual situação dos 35% do etanol, de adição do etanol, muitas pessoas que estão pensando em desistir da compra, comprar binárias, comprar motos, flex, e aí todo esse trabalho que eu tenho feito de conscientização das pessoas e não ficar somente nas binárias, cai por terra, então eu queria muito a opinião das montadoras, né, essas montadoras vindo para cá e dando opinião. Aí a resposta oficial deles foi, Chico, por enquanto não vamos falar sobre esse assunto, mas obrigado por nos procurar. É isso. Esse é o posicionamento oficial da JTZ em relação ao meu pedido deles virem aqui. Então eu estou tentando trazer montadoras para cá, semana que vem eu vou falar com, vou ver se o pessoal da Honda tem interesse de vir para cá, acho muito difícil a Honda vir para cá para conversar comigo sobre isso, mas vou tentar, tá, vou tentar, vou falar com o pessoal da Chinerá e vou ver, tá. Agora qual é o meu pensamento em relação a isso, tá. Eu estou só dando a satisfação para vocês porque, para vocês não pensarem que eu não estou tentando trazer as montadoras, sim eu estou, mas eu vou tentar passar para vocês um ponto de vista até empático com as montadoras. Eu acho, eu não tenho certeza, ninguém me falou isso de montadora nenhuma, tá. Eu acho que eles não querem vir ainda dar um ponto porque essa lei não foi aprovada. Eu acho, eu acho, tá. Achismo puro, eles não sequer falaram, ah, não podemos por isso e isso. Não, eu estou lendo exatamente o que eles me responderam. Por enquanto não vamos falar sobre o assunto. Então eu acredito que eles ainda não querem tocar nesse ponto porque não foi ainda definido. Não está na lei, não é lei, não foi sequer definido. Mas o que eu vejo é um medo geral de algumas pessoas de comprarem motos somente a gasolina. E eu acho que é essa a falta de visão que as montadoras têm. É uma falta de visão absurda, né. E de pelo menos dizer assim, pessoal, fiquem tranquilos. A gente vai continuar vendendo produto a gasolina, mas o nosso produto está apto, preparado. Sequer eles querem fazer isso. Então é uma estratégia deles. É uma estratégia deles, mas eu de pensamento empático com a JTZ, com a Honda, se a Honda ainda... A Honda tem motores flex, mas na maioria do seu catálogo não é flex. Se você olhar, a maioria das motos do catálogo não é flex. Eles têm algumas motos flex, mas a maioria não é. Então tem muita moto que não é flex lá no catálogo Honda. Então eles têm que se posicionar também. Então por que eles ainda não se posicionaram? Honda, Yamaha, que também tem muita moto que não é flex. Royal, JTZ, Shinerai. Por que ainda... E aí é o meu pensamento empático com a indústria. É porque ainda não é lei. Não é ainda uma decisão final. É uma proposta que foi aprovada lá na Câmara dos Deputados, está tramitando lá no Senado, e que ainda vai passar pela aprovação dessa taxa, ou seja, viabilidade técnica do CNPE. Então... A ordem, essa ordem de aprovação é muito louca, né? Porque tinha que ter feito o estudo de viabilidade antes de ir para a Câmara. Mas vocês sabem como é que é esse país. Esse país aqui é um rendezvous. Então as coisas fazem... Elas seguem de uma forma atabalhoada. E não somente porque é atabalhoado por si só, mas é para enganar a população. Obviamente, para poder fazer com que a população fique perdidinha da Silva. Mas a gente está aqui exatamente para isso, para ficar de olho no lance. Então eu acredito que as montadoras ainda não querem se posicionar, porque não tem nada ainda definido. Então eu tenho um pensamento empático. Obviamente que eu gostaria muito que a JTZ viesse aqui e acalmasse os seus clientes, as pessoas que querem comprar suas motos. Porque eu gosto muito das motos da JTZ. São todas motos em excelência, tá gente? Não tem uma moto que seja ruim ali naquele catálogo. Não tem. Inclusive, tanto o JTZ quanto o JTZ tem motos em excelência. Então eu gostaria muito que eles viessem aqui. Mas não quiseram, tá? E preciso só dar essa satisfação a vocês, tá bom? E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau.